O que eu quero dizer na minha síntese é que o holandês conhecia o nosso território. E um detalhe, o seu amigo da perspectiva de Estado, o seu aliado na perspectiva de Estado, anos depois pode virar seu inimigo. Que foi o que aconteceu quando veio a União Ibérica. E quando você faz a leitura da arte da guerra, Sun Tzu chega e diz que quando as coisas principais no processo da guerra é conhecer o território. Os holandeses levaram para morar na Holanda muitos indígenas da maioria das regiões para eles entenderem a cultura, para eles conhecerem um pouco mais do interior do Brasil. Os holandeses fizeram um vasto mapeamento de todo o litoral brasileiro. Por quê? Porque se você não conhece onde a sua embarcação vai passar, o naufrágio vem. Obrigada. Obrigado.